Leve o devocionário da Santa Echagas, passa lá na lojinha ou procure algum dos nossos e deixa seu nome Nós acreditamos, eu acredito muito, não tem gente que vende cosméticos, vende batom, vende não sei o que lá, não sei o que lá Por que não vender produtos que evangelizam? O catálogo desse mês está bom, mas vai melhorar mais ainda Por isso, esse livrinho, olha aí, mostra lá, olha o povo lá, vixe Mari, mostre meu filho, mostre Faz um close lá, olha lá a nossa porta a porta, que coisa bonita, fortaleza, podia ser diferente Mas eu queria pensar, você que é de uma outra cidade, eu prometi, prometi publicamente, ano que vem vou passar Visitando algumas comunidades no Paraguai, viu? É o meu compromisso Você que é de Minas Gerais, você que é de outro lugar, que está por aqui, diga, eu vou fazer essa experiência Porque tem muitos produtos que a gente não consegue nas livrarias, mas a gente consegue passar no porta a porta Torne-se um revendedor a porta a porta E aí E aí